É o Atadinho Eu falei que eu não ia pegar É o Atadinho Bits Totalmente Desariciado É o Atadinho Bits É o Atadinho Bits É o Atadinho Bits É o Atadinho É o Atadinho C neden municipality Quando mais precisar, querendo ou não querendo Comigo pode contar, convidida no sucesso do sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor Convidida no sucesso do sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor No mundo do amor Eu tô viajando Quando a luz e o quanto o sol Tá acabando Eu falei que eu podia pegar Queria estar navegando Vou estar com você Quando mais precisar, querendo ou não querendo Comigo pode contar, convidida no sucesso do sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor Comigo pode contar, convidida no sucesso do sol Tenha calor, duvida até da verdade Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor Mas ouvi-me, amor Tudo do amor Eu tô viajando Segunda no sucesso do sol Tá acabado Eu tô viajando 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 Obrigado.